Alain Kardec O Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 3 Há muitas moradas na casa de meu pai Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai, se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. São João, capítulo 14, versículos 1 a 3 Diferentes estados da alma na erraticidade A casa do pai é o universo As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos Espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos Espíritos. Independente da diversidade dos mundos, Essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do Espírito na erraticidade, conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais. Variarão ao infinito o meio em que ele se encontre. O aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns Espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituíam objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Diferentes categorias de mundos habitados. Do ensino dado pelos Espíritos, resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles, há os em que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente, outros da mesma categoria que o nosso, e outros que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que, nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermediários, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Embora se não possa fazer, dos diversos mundos, uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los, de modo geral, como se segue, mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiação e provas, onde domina o mal, mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar, aurem novas forças, repousando das fadigas da luta, mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Quando, em um mundo, eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado e assim por diante, até que cheguem ao estado de puros espíritos. São outras tantas estações, em cada uma das quais, se lhes deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram. Eles, uma recompensa, ascenderem ao mundo de ordem mais elevada, como é um castigo o prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado, ou serem relegados para outro ainda mais infeliz do que aquele a que se veem impedidos de voltar quando se obstinaram no mal. Destinação da Terra Causas das Misérias Humanas Muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que, na Terra, não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos? muito menos que a de uma aldeia em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam. Faria dos habitantes deu uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasse pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. Num hospital, ninguém vê senão doentes e estropiados. Numa penitenciária, vêem-se reunidas todas as torpesas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio mausão. E ela é simultaneamente tudo isso. E compreender-se-á porque as aflições sobrelevam aos gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram. Nem os hospitais, nem as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Ora, assim como numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na Terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a Terra quando está curado de suas enfermidades morais. Instruções dos Espíritos Mundos Inferiores e Mundos Superiores A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta. É antes muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que lhe estão acima ou abaixo, na escala progressiva. Tomada a Terra por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda entre nós se encontram restos do estado primitivo do nosso orbe. Nos mais atrasados são de certo modo rudimentares os seres que os habitam. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto. A força bruta é, entre eles, a única lei. carentes de indústrias e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência, jaz, latente, a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ente supremo. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, porquanto eles não são seres degredados, mas crianças que estão a crescer. entre os degraus inferiores e os mais elevados, inúmeros outros há, e difícil é reconhecer-se nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, os que foram esses seres primitivos, do mesmo modo que no homem adulto se custa a reconhecer o embrião. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas das da vida na Terra, como por toda parte, a forma corpórea aí é sempre a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está conseguintemente sujeito às necessidades nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Mais apurados, os sentidos são aptos a percepções a que neste mundo a grosseria da matéria obsta. A leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza, a bem dizer, pela superfície ou plana na atmosfera, sem qualquer outro esforço além do da vontade, conforme se representam os anjos ou como os antigos imaginavam os manes nos campos elísios. Os homens conservam a seu grado os traços de suas passadas migrações e se mostram a seus amigos tais quais estes os conheceram, porém, irradiando uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, então, sempre elevadas. Em lugar de semblantes descorados, abatidos pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida cintilam com o fulgor que os pintores hão figurado no nimbo ou a auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. Isenta de cuidados e angústias, a vida é proporcionalmente muito mais longa do que na terra. Em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. a morte de modo algum acarreta os horrores da decomposição. Longe de causar pavor é considerada uma transformação feliz. Por isso que lá não existe a dúvida sobre o porvir. Durante a vida a alma já não tendo a constrangi-la a matéria compacta expande-se e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação e lhe consente a livre transmissão do pensamento. Nesses mundos venturosos as relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbadas pela ambição da parte de qualquer deles de escravizar o seu vizinho nem pela guerra que daí decorre. Não há senhores nem escravos nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as condições e dá a supremacia. A autoridade merece o respeito de todos porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem mas acima de si mesmo aperfeiçoando-se. Seu objetivo é galgar a categoria dos espíritos puros não lhe constituindo um tormento esse desejo. porém uma ambição nobre que o induz a estudar com ardor para os igualar. Lá todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados. Desconhecem-se os ódios os mesquinhos ciúmes as baixas cobiças da inveja um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros todos os homens ajudando os mais fortes aos mais fracos. Possuem bens em maior ou menor quantidade conforme os tenham adquirido mais ou menos por meio da inteligência. Ninguém todavia sofre por lhe faltar o necessário uma vez que ninguém se acha em expiação. Numa palavra o mal nesses mundos não existe. No vosso precisais do mal para sentirdes o bem da noite para admirardes a luz da doença para apreciardes a saúde. naqueles outros não há necessidade desses contrastes. A eterna luz a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna livre de ser perturbada pelas angústias da vida material ou pelo contato dos maus que lá não tem acesso. Isso o que o espírito humano maior dificuldade encontra para compreender. Ele foi bastante engenhoso para pintar os tormentos do inferno mas nunca pôde imaginar as alegrias do céu. Por que? Porque sendo inferior só há experimentado dores e misérias. Jamais entreviu as claridades celestes não pode pois falar do que não conhece. À medida porém que se eleva e depura o horizonte se lhe dilata e ele compreende o bem que está diante de si como compreendeu o mal que lhe está atrás. Entretanto os mundos felizes não são orbes privilegiados visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Falos partir todos do mesmo ponto e a nenhum dota melhor do que aos outros. A todos são acessíveis as mais altas categorias apenas lhes cumpre a eles conquistá-las pelo seu trabalho alcançá-las mais depressa ou permanecer inativos por séculos de séculos no lodaçal da humanidade. Abre parênteses Resumo do ensino de todos os espíritos superiores Fecha parênteses mundos mundos expiações e de provas que vos direi dos mundos de expiações que já não saibais pois basta observeis o em que habitais a superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a terra não é o mundo primitivo destinado a encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do criador as qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem o índice de grande imperfeição moral por isso os colocou Deus no mundo ingrato para expiarem aí suas faltas mediante penoso trabalho e misérias da vida até que hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso entretanto nem todos os espíritos que encarnam na terra vão aí em expiação as raças a que chamais selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na terra se acham por assim dizer em curso de educação para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados vêm depois as raças semi-civilizadas constituídas desses mesmos espíritos em via de progresso são elas de certo modo raças indígenas da terra que aí se elevaram pouco a pouco em longos períodos seculares algumas das quais se haverem constituído em tais mundos causa de perturbação para os bons tiveram de ser degredados por algum tempo para o meio de espíritos mais atrasados com a missão de fazer que estes últimos avançassem pois que levam consigo inteligências desenvolvidas e o germem dos conhecimentos que adquiriram daí vem que os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes por isso mesmo para essas raças é que de mais amargor se revestem os infortúnios da vida é que há nelas mais sensibilidade sendo portanto mais provadas pelas contrariedades e desgostos do que as raças primitivas cujo senso moral se acha mais embotado a terra conseguintemente oferece um dos tipos de mundos expiatórios cuja variedade é infinita mas revelando todos como caráter comum os servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes a lei de Deus esses espíritos tem aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência é assim que Deus em sua bondade faz que o próprio castigo redonde em proveito do progresso do espírito Santo Agostinho Paris 1862 mundos regeneradores entre as estrelas que cintilam na abóbada azul do firmamento quantos mundos não haverá como o vosso destinados pelo senhor a expiação e aprovação mas também os há mais miseráveis e melhores como os há de transição que se podem denominar de regeneradores cada turbilhão planetário a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio de provas de regeneração e de felicidade já se vos há falado de mundos onde a alma recém-nascida é colocada quando ainda ignorante do bem e do mal mas com a possibilidade de caminhar para Deus senhora de si mesma na posse do livre arbítrio já também se vos revelou de que amplas faculdades é dotada a alma para praticar o bem mas há há as que sucumbem e Deus que não as quer aniquiladas lhes permite irem para esses mundos onde de encarnação em encarnação elas se depuram regeneram e voltam dignas da glória que lhes fora destinada os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes a alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se sem dúvida em tais mundos o homem ainda se acha sujeito as leis que regem a matéria a humanidade experimenta as vossas sensações e desejos mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração da inveja que a tortura do ódio que a sufoca em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor perfeita equidade preside as relações sociais todos reconhecem Deus e tentam caminhar para ele cumprindo-lhe as leis nesses mundos todavia ainda não existe a felicidade perfeita mas a aurora da felicidade o homem lá é ainda de carne e por isso sujeito as vicissitudes de que libertos só se acham os seres completamente desmaterializados ainda tem de suportar provas porém sem as pungentes angústias da expiação comparados a terra esses mundos são bastante ditosos e muitos dentre vós se alegrariam de habitá-los pois que eles representam a calma após a tempestade a convalescença após a moléstia cruel contudo menos absorvido pelas coisas materiais o homem divisa melhor do que vós o futuro compreende a existência de outros gozos prometidos pelo Senhor aos que deles se mostrem dignos quando a morte lhes houver de novo ceifados corpos a fim deles outorgar a verdadeira vida então liberta a alma pairará acima de todos os horizontes não mais sentidos materiais e grosseiros somente os sentidos de um perispírito puro e celeste a aspirar as emanações do próprio Deus nos aromas de amor e de caridade que do seu seio emanam mas há nesses mundos ainda falível é o homem e o espírito do mal não há perdido completamente o seu império não avançar é recuar e se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem pode recair nos mundos de expiação onde então novas e mais terríveis provas o aguardam contemplai pois a noite a hora do repouso e da prece a abóboda azulada e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus e pedi-lhe que o mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na terra santo agostinho paris 1862 progressão dos mundos o progresso é lei da natureza a essa lei todos os seres da criação animados e inanimados foram submetidos pela bondade de Deus que quer que tudo se engrandeça e prospere a própria destruição que aos homens parece o termo final de todas as coisas é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente progridem materialmente os mundos em que eles habitam quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo veluia a percorrer uma escala incessantemente progressiva mas de degraus imperceptíveis para cada geração e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável à medida que eles próprios avançam na senda do progresso marcham assim paralelamente o progresso do homem o dos animais seus auxiliares o dos vegetais e o da habitação porquanto nada em a natureza permanece estacionário quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do criador quanto ao contrário é mesquinha e indigna do seu poder a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia que é a terra e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam segundo aquela lei este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao que hoje se acha e se alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado ele há chegado a um dos seus períodos de transformação em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração onde os homens serão ditosos porque nele imperará a lei de deus santo agostinho paris mil oitocentos e sessenta e dois a lei deus mil oitocentos e dois a lei a lei Obrigado.